O que é o processo seletivo? Empresado estudante, futuro profissional, primeiramente eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Roberto Monte, da MC Consultores, e trabalho com processo seletivo para várias empresas nas mais diversas áreas do conhecimento, inclusive a área de tecnologia. Quando recebemos currículos de candidatos a uma vaga de emprego, analisamos vários aspectos, dentre eles, o muito importante é a formação acadêmica, os cursos realizados, ou seja, as escolhas que esses candidatos fizeram. No entanto, não é o único ponto. De forma geral, as empresas tendem a valorizar uma boa formação acadêmica, e quanto mais reconhecida for a sua faculdade, o seu curso, maior valor no mercado de trabalho e maior visibilidade terão esses currículos desses candidatos. Depois vem a outra parte, a entrevista presencial, onde os candidatos vão falar sobre os seus conhecimentos e sobre os seus aprendizados, vão dar o seu recado, como a gente costuma dizer informalmente. Portanto, faça um bom curso, contribua para a projeção do seu curso no mercado de trabalho, pois, quanto mais ranqueado ele for, maior a probabilidade de sucesso profissional. Desejo a todos um forte abraço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto